O Baya Banamaeba O Nasi Banamaeba Peco Belibaba Banamaeba O Poi Finga Aliba O Poi Finga Aliba O Rengi Oya Wase O Baya Pukwaki O Rengi Oya Wase Linga Bingo E o Banamae O Teo Conte O Rengi O Lega Bingo O Rengi Oax O Rengi Oka O Rengi Oata Rescindle O Rengi O O H Ob O CO O Rengi O Fre Spike O Rengi O Bebe Obaya banama eba Odasi banama eba Becubeli banama eba Hopoi finga haliba Hopoi finga haliba Hopoi finga haliba Nhe hengi uya wase Nhe hengi uya wase Sua linga bingo Nhe hengi uya wase Sua linga bingo Nem u supplements Ni nun tun 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 Takérence music Anun Kanints Str jawman Sua南 Eta linda bingo El Tempo OUn Ke Hor obliga Obaya banama eba Obaya banama eba Obaya banama eba O da si banamba eba Wekubeli baba banamba eba Opoi finga aliba Opoi finga aliba So Nhe hengi uya wase Leoba é pukwaki Nhe hengi uya wase linga bingo Nye mekwe Iyubanamba Teh yo frote Nye mekwe So linga bingo Wekili pa Kili Nye mekwe Nye mekwe Wekili pa Nye mekwe Wekili pa Nye mekwe Wekpa Nye mekwe Nye mekwe Wekili pa Nye mekwe So O ba yama nama eba O da si banamba eba Wekubeli baba nama eba Opoi finga aliba Nye Opoi finga aliba O que é isso? Que ele pao, que ele pao Unde pa si bebe O da si banama eba Pequei beli banama eba Opoi finga aliba Opoi finga aliba Nhe hengi uya wase Nhe hengi uya wase Linga bingo Ii uba namba Teo kote, linga bingo Que ele pao, que ele pao Nhe kilipa We kilipa Egano, we suti agrone Suti mou ye Eta linga bingo Epa, kilipa Uya me pe Uya me wabele Kilipa o, kilipa Unde pa si bebe